Eu, sem querer, tava vendo um vídeo no meu canal, sei lá, de seis anos atrás e o Igão tava lá, mano, tipo, a gente indo pro Carnaval de Salvador, fazendo uma ação da... Nossa, foi? Foi 17 ou 18? Mano, não faço ideia, velho. Eu, você, eu, Cossiello, tipo, mano... Muito tempo. Um bagulho louco, assim. Eu não esqueço desse dia, mano, porque... É, tá até no meu canal. Porque a gente, tipo, pegou, sentou, assim, pra pegar o voo pra ir pra Salvador, fazer ação e tal. Aí, no meio do voo, assim, o maluco falou, senhores passageiros, podem soltar os cintos que vai começar a Banda Eva. É, desde o avião. O quê? Não, tipo, e vai ser open bar. Aí, tipo, ninguém acreditou, apagou todas as luzes, mano, e começou, tipo, meu amor... Nossa, mano! Não desacreditava. Você lembra desse bagulho? Lembro. Só que ainda ficou... Caralho! E aí, mas dava pra ficar em pé ou é sentadinho assim? Mano, ficou escaralhado todo mundo, pulando, o bagulho, tacando coisa no bagulho, passando o carro de... Pô, era uma ação foda, velho. Só que, tipo... Caralho! Quem... Não, foda-se. Quem foi a marca? A Vianca. Faliu já, pode falar. Ah, era a Vianca? O outro nem lembrava. A Vianca? Eu nem lembrava, nem lembrava. Tanto é que eu fiquei triste, mano, que quando faliu, porque o... Pô, primeiro que eu tava indo pro Carnaval de Salvador. E o pagamento, pelo menos pra mim, foi esse tipo, Igão, né, vai te dar duas passagens... Puta, quando você quiser. É, pro Chile, pra Orlando, pra Nova York. Falei, ah, suave, tô sem dinheiro, mas tem uma passagem. Pelo menos já tem um... Você é louco. Aí, mano, eu, tipo, esses tempos atrás, eu falei, mano, acho que eu vou resgatar. Aham. E ligado, os caras, viada, a Vianca, fali. Eu falei, ah, beleza. Nossa, que merda. Caralho. Mas foi louco esse rolê, não foi? Foi louco, eu fiquei louco no avião, porque você toma dois dritos no avião, você fica peruta. Porque falta de oxigênio, alguma parada assim, né, lá em cima. Não falta, mas muda a pressão. Eu nem bebia nessa época, mas eu sei que o bagulho ficou muito louco e eu conheci o Fred nessa viagem também, mano. Foi nessa vez que você conheceu o Fred? Foi nessa viagem que eu conheci o Fred, é. Você não bebia, por que você não bebia? E, ah, pô, eu nunca fui, mano, eu nunca fui da brisa de bebê, nunca dei um PT, nada assim, mano, acredita, velho? Ainda bem. O Mítico também, né, Mítico? Tô ligado, mano. Eu acho que bebê é coisa idiota. Mas eu também não sei, tá ligado? Se eu for beber, eu sei que eu fico doido e eu não gosto de ficar fora de mim assim, não. Nunca experimentei nenhum tipo de droga química, nada, 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 mano, nunca usei nada, tá ligado? Tá certo, você tá certo. Tchau, tchau, tchau.